Dendo que o mundo é mundo, né, que a sexta-feira 13, sempre o pessoal tem muito esse medo da sexta-feira 13, que é um dia negativo, mas a sexta-feira 13, para quem não sabe, é um número de muita sorte, é um número forte. Então ele traz assim, negativo para as pessoas que já tem aquilo como negativo o dia de sexta-feira 13. Mas para quem tem a sexta-feira o número 13, como sempre um número positivo, é um dia de sorte o dia de hoje. Quem é que nunca entrou em uma casa com o pé direito, bateu três vezes na madeira, ou tem medo de quebrar espelhos e passar debaixo da escada? Essas são algumas das superstições que quase todo mundo admite que pelo menos uma vez na vida já fez alguma coisa do tipo. Agora hoje tem gente que passa por longe de cemitério, que tem muito medo, passa por longe de cruz, que tem medo, não pegam estrada para sair, não saem de casa. Hoje tem muita gente que não sai de casa. Uma porque é sexta-feira 13 hoje e porque é de lua cheia. As superstições, os mitos e crenças aparecem como uma forma de explicar coisas que acontecem e que desconhecemos. Então ela hoje tem toda a força, com a lua cheia, com a sexta-feira 13. Então é um dia assim muito bom para quem acredita na sexta-feira 13 como positivo. Agora para quem não acredita, que tem muito medo, hoje a sexta-feira 13 é o terror para quem tem medo do número 13. Mas a superstição não convive com todos. Não tenho nada contra a sexta-feira 13. Não tenho medo de nada, não tenho medo de bicho nenhum, você entende? Passa debaixo de ponte, passa debaixo de casa. Superdição não, mas assim, não gosto de passar debaixo de escada, esse tipo de coisa, mas medo assim, não. Mas não se apega? Não, imagina, de forma nenhuma. Até gosto, até legal. Não passo embaixo de escada, eu não faço um monte de coisa que eu deixo de fazer nesse dia. E o porquê disso? Ah, eu não sei, eu sempre tive isso comigo, diz que traz má sorte. E a recomendação da mãe Cecília para esta sexta-feira 13 é tomar banho da cabeça aos pés de arruda com guiné e três punhados de sal grosso. Segundo ela, quando estiver chegando próximo da meia-noite, a pessoa que carregou o dente de alho consigo deve jogar o mesmo em qualquer local aberto para descarregar. Todo mundo tem que pedir, é o dia positivo para você pedir o que você precisa de bom.